Ei, vocês gostam de pinga? Nós amamos, pinga! Nossa, mas que lasanha! Ó, 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 vamos começar, vamos começar, vamos começar! Um! Um! Que porra é isso? Eu vou abrir agora! Dois! Dois! Aqui tem mais, aqui tem mais! Ninguém vai vir me pegar, ó! Ó, ninguém vai vir me pegar! Dois! Aqui tem o fumo, tem o fumo, tem o fumo! Três! Ó lá! Quatro! Olha aí! Eita porra! Estão felizes ou não? Vai, já manda! Já mete um gole pra dentro já! Nós vamos tomar tudo! Então vai, já manda um gole pra dentro já! Isso aí! Ei, balão! Ei, balão! Olha bem! Ó, delícia! Agora vocês vão morrer, hein, pesado! Ó! Ó! Você quer matar nóis, né, pô? Ele quer matar nóis! Eu quero que vocês fumam e bebem sem parar! Isso aí! Beijo! Eu vou dar digado, senhor!